Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de chá cheia de margarina ou manteiga, 2 colheres de sopa de creme de leite, 1 colher de sopa rasa de açúcar, 1 colher de café de sal rasa, 1 colher de chá de fermento biológico e 75 ml de leite. Vamos primeiro hidratar o nosso fermento, vamos acrescentar os demais, vamos misturar, vamos acrescentar o nosso fermento. Vamos bater o equivalente 1 minutinho para ativar o gruto. Olha o ponto da nossa massa, simplesmente maravilhoso. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Nossa massa já descansou. Agora vamos abrir. Vamos retirar os pedaços. Vamos passar um pouquinho de farinha de trigo. Vamos recortar assim, não é reto, tá? É deitada a pata, tipo isso. Vamos colocar o recheio, vocês deixam lado sem cortar. Vou usar a calabresa, o queijo mussarela e uma pitada de orégano. Apenas isso. Mussarela eu piquei em pedaços. Vamos enrolar. Vamos enrolar. Enrola. Simplesmente isso. Vamos levar na forminha. Vou esperar descansar aproximadamente uns 15 minutos. Olha o resultado. Após 15, 20 minutos. Por aí, tá, gente? Com uma, duas colheres de creme de leite e uma gema. Vamos pincelar. Vamos levar no forno dos S20 graus aproximadamente uns 10 minutinhos. Olha que delícia, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Maravilhoso. A massa fica super macia. Maravilhoso. 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 Obrigado.